Estão banhando os cavalinhos aqui pra botar pra andar mais um pouco Nesse tempo tá ruim de pegar né bicho, tá verde Os pau ficam escondidos nesse tempo né Isso daí é o que era do mamão? É, o bicho ficou dueto aí e agora ele tá começando a melhorar de novo Ele é bonzinho esse cavalinho aí pô Vamos mandar umas carreiras bonitas já com esse bicho E dia primeiro vocês vão dar umas carreiras? Pertinho né, pra vocês aqui É a nuvia do Gi Rapaz, o Gi naquele dia deu sorte Ou ele tava muito bom, não era? Às vezes o cara tava com uma coragem mais do que no outro dia Ela era meio brava aquela bicha Se o cara tiver vontade e coragem o cara corre dentro de pequeno Agora se não tiver pode ser um homem feito Não anda no mato não, se não tiver coragem O negócio é meio, é diferente O negócio é meio, é diferente O negócio é feio O negócio é feio, vamos lá, falou? Valeu Tentar me aproximar aqui aos poucos sem atrapalhar eles Que eles estão trabalhando Essa é a vida do vaqueiro nordestino Acaba sai no rastro do gado Espera na água Se o gado tiver ali nós vamos filmar uma carreira mesmo Tradicional do vaqueiro pegando gado Só pra botar a patacria no cercado Tá ali não, né? A bicha já subiram e foi correndo Tá lá, né? Também correndo É